Antes da decisão do júri, o advogado de defesa pediu o despronunciamento dos acusados no processo, alegando falta de indícios e provas suficientes de autoria do crime. O ex-coronel José Viriato Corrêa Lima tenta evitar ir à júri popular pela morte do engenheiro José Ferreira Castelo Branco Filho, conhecido como Castelinho. O engenheiro foi morto a tiros no dia 8 de junho de 99, quando fazia caminhada. No processo, também são citados a viúva do engenheiro e um amigo do ex-coronel. O relator do processo foi o desembargador Erivan José da Silva Lopes, que reconheceu que houve indícios de provas suficientes para incriminar os três acusados. A decisão do júri foi unânime. Os acusados foram pronunciados, recorreram em sentido estrito para a segunda câmara criminal. O relator do processo entendeu que a pronúncia devia ser mantida, manteve e reconheceu, inclusive, a existência das qualificadoras, das duas qualificadoras. E, por exemplo, o seu voto foi acompanhado à unanimidade pelos dois integrantes, pelos dois outros integrantes da câmara. Os advogados de defesa confirmaram que vão recorrer da decisão do júri. Agora, o pedido vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, que vai decidir se os três vão à júri popular ou não. Não foi o melhor resultado para a defesa de Ana Zélia Corrêa Lima, uma vez que, ao nosso conhecimento, ao nosso ser e pensar, não restou provado a autoria deletiva dela e a participação nesse evento criminoso. Acreditamos que, publicado o acordo, iremos interpor os recursos competentes a fim de que seja solucionado, seja dirimida eventual dúvida da defesa e eventual discordância.